Adorarei, adorarei, adorarei... Adorarei, adorarei, adorarei... Adorarei, adorarei... Deus vestido de poder e digno de glória... Deus redorando e potente e dono da história... Adorarei, adorarei... Adorarei... Sua glória enche o tempo faz a gente chorar... E confundir Deus justo e amado é que é desejado... É assim que Ele é... Adorarei... Adorarei, adorarei... Adorarei, adorarei... Ele é santo... Ele é santo... Ele é santo... O adorarei... Adorado e exaltado, Ele é santo... Só glória enche o tempo faz a gente temer... E juntos cantando, todos vamos dizer... Ele é santo... Ele é santo... O adorarei... Adorarei, adorarei... Adorarei, adorarei... Adorarei, adorarei... Adorarei... Ele é santo... Ele é santo... O adorarei... Adorado e exaltado, Ele é santo... Glorificado, digno de louvor... Só glória enche o tempo faz a gente temer... E juntos cantando, todos vamos dizer... Ele é santo... Ele é santo... Ele é santo... O adorarei... 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 Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus.